Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, iremos entrevistar os deputados estaduais Francisco Tenório e Cabo Bebeto. Francisco Tenório é delegado de Polícia Civil aposentado, ex-presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas, ex-vice-presidente da ADEPOL Brasil, deputado federal por dois mandatos e atualmente exerce o seu quinto mandato. Isso mesmo, né? E teremos também a honra de receber aqui o deputado Cabo Bebeto, policial militar, 16 anos de atividade, grande liderança na corporação e que será recepcionado daqui a pouco. Ele teve um problema aí na agenda, mas está chegando para nos prestigiar com a sua presença. E você, não saia daí porque temos muita coisa para debater sobre a segurança pública do estado de Alagoas. O Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como já falamos, iremos entrevistar aqui o deputado estadual Francisco Tenório, delegado de Polícia Civil aposentado, deputado federal por dois mandatos e atualmente exercendo o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa. Deputado Francisco Tenório, é uma honra tê-lo aqui e a honra de entrevistá-lo. Uma coisa inédita para mim, que me satisfaz e honra. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, equipe e a todos os telespectadores. A honra é minha em estar aqui sendo entrevistado por você, meu colega, meu amigo, que eu tenho esse prazer, nesse momento, de estar lhe concedendo essa entrevista. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Que bom, Francisco. Vamos recorrer muito à sua experiência para analisar a segurança pública de Alagoas e do Brasil. Como o senhor hoje analisa a segurança pública de Alagoas? Olha, Flávio, Alagoas tem dado um exemplo a nível nacional nesse momento. Nós melhoramos muito a questão da segurança pública e eu acredito isso ao empenho mais pessoal do próprio governador, vamos dizer assim, na coordenação da segurança pública. Eu tenho essa experiência que você falou, a gente vem de outros governos e eu não vi nenhum governador ter assim, essa dedicação pessoal à segurança como tem o governador Renan Filho. Então nós vínhamos nos altos índices de violência, e você testemunha disso, e conseguimos dar exemplo para o Brasil baixando esses índices de violência. graças a Deus baixamos bem, e podemos baixar muito mais. Até outro dia eu conversei com o governador nesse sentido, acho que ele tem se empenhado diretamente nesse processo, mas precisa, vamos dizer assim, ainda mais se dar um pouco de atenção à parte investigativa no combate à violência. Nós temos duas polícias que você conhece muito bem, a polícia ostensiva, preventiva, e temos a polícia investigativa. Está havendo um investimento maior e uma atenção maior à polícia preventiva e ostensiva, e em detrimento da polícia civil, que é a polícia investigativa. Embora tenha uma vontade muito grande dos delegados, dos policiais, a gente percebe que isso é até transmitido pelo próprio governador. Quando o governador se dedica e faz reuniões e mostra os índices e tal, isso incentiva os policiais e os delegados a investigarem. Tanto é que o índice de investigação nosso é um dos maiores do Brasil com êxito. O percentual de elucidação dos crimes é um dos maiores do Brasil. E isso tem refletido o quê? Exatamente na redução da violência. Então, a importância da investigação é grande e está demonstrada exatamente que quando nós tínhamos os índices de investigação baixos, nós tínhamos um alto índice de violência. No momento em que a gente reduziu a violência, se deu em função de termos um alto índice de investigação, de elucidação dos crimes. E aí reduziu sensivelmente a violência. É a questão da impunidade. E a impunidade, ela incentiva o criminoso. Não tenho dúvida. Se a polícia não investiga bem e deixa criminosos impunes, a vontade do criminoso não é contida. Sobre a integração das polícias, esses centros integrados de segurança pública, qual a análise que o senhor faz hoje? Que no tempo em que o senhor estava na ativa, nós tínhamos as delegacias, GPMs. Nós vivemos até um tempo em que delegacia era delegado com o GPM dentro da delegacia. Depois foi retirado e agora volta nesse novo formato. Nós passamos dificuldades gerais. A gente tinha delegacia, subdelegacia e GPMs separados. Você tinha uma cidade e teria delegacia de polícia e uma guarnição policial militar que não se entendiam. E às vezes você tinha um policial civil na delegacia de polícia e um militar na guarnição militar. Quando você podia estar hoje em um canto só. Você tinha duas estruturas, então você teria que ter policiais para cuidar das duas estruturas. Essa concepção do SISP é exatamente no objetivo de unificar essas estruturas para com isso dar uma melhor atenção à comunidade, ao município em si. O governador começou esse projeto por cima, começou em algumas cidades onde ele havia mais necessidade disso. E eu acredito que já vai, salvo engano, passando de 20 SISPs em funcionamento. E onde foi instalado o SISP, a violência diminuiu. Primeiro porque chegou uma maior estrutura policial. E eu disse isso outra vez, quando um dos governadores me perguntou qual o problema da segurança pública. Eu disse que é estrutural. E até ele, está bem estrutural, todo mundo diz isso. Eu disse que não, mas é estrutural mesmo. Falta estrutura e política pública, todo mundo diz isso. Mas é estrutural mesmo. Você tem muitas, vamos dizer assim, unidades desincorporadas em si que não funcionam. Então você tem como reduzir sem ter que aumentar as despesas em si. Olha, você tem uma cidade, numa região, você tem delegacia regional, delegacia municipal, delegacia nos municípios. Aí você tem a companhia de polícia, as guarnições policiais militares. Se você pode incorporar essas estruturas físicas, unificar os policiais num trabalho junto. E aí, com certeza, você já vai ter menos custo para isso e você vai ter maior efetividade de policiais por unidade. E aí, lógico, você não vai deixar uma unidade policial abandonada para uma diligência. Mas no momento em que você tem mais policiais, você consegue deixar a guarnição dentro da corporação policial e outra aí, a diligência. E aí, tem influído, graças a Deus, positivamente, no tocante, a assistência à população e a redução da criminalidade. As estruturas físicas do SISP têm tido deficiências. Embora são deficiências físicas que, com certeza, as empresas construtoras irão corrigir essas deficiências. Eu costumo afirmar que o serviço público, ele pulveriza a miséria. Você tem pouco recurso e ainda pulveriza esse pouco recurso. E na segurança, ocorria dessa forma. Eu dou esse exemplo de alguns municípios pequenos. Olho d'água grande. Você tinha um GPM, uma casa afastada da delegacia, não mais que 500 metros, e uma delegacia que foi destruída por falta de uso. Uma delegacia do tipo padronizada, na entrada da cidade, destruída por falta de uso. Esse conceito de integração das forças policiais não permite que a gente chegue a um desfecho desse. Com certeza. Você foi Olho d'água grande, mas acontece o mesmo na minha champreta. Minha cidade natal, pequena cidade, pouco mais de 7 mil habitantes, nós tínhamos uma delegacia de polícia e um GPM. O GPM numa casa alugada. E a delegacia de polícia, faz pena ver hoje, foi abandonada. Foi abandonada. Entrou no processo de recuperação, depois entenderam parar a recuperação e o governo atual não mexeu nela ainda. Eu até já requeri que se revitalizasse a delegacia, que é uma delegacia padrão, uma delegacia boa. E está lá abandonada as ruínas. Isso se repete em muitos municípios. Mas, deputado, vamos falar da sua atividade parlamentar. O que é que o senhor tem desenvolvido em prol das forças de segurança do Estado? O senhor faz parte da Comissão de Segurança e Direitos Humanos da Assembleia. Faço. Olha, Flávio, é interessante. A nossa experiência faz com que a gente deixe esses meninos mais novos trabalharem, né? Certo. Então, na Assembleia agora, que graças a Deus temos um bom momento na Assembleia, é uma turma muito boa. Entrou uma turma de deputados novos, mas desses novos que entram com competência e com vontade de trabalhar. Então, entre eles está o Cabo Bebeto. Cabo Bebeto é uma surpresa na eleição. Ganhou a eleição quando ninguém esperava e ganhou bem a eleição. E, como deputado, também é uma surpresa positiva. É um cara que se dedica, que trabalha, que busca coisa, que já fizemos reuniões na comissão. Sim, e aí o Cabo Bebeto queria participar da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. E aí foi o nosso presidente, foi eleito. Eu sou vice-presidente e hoje a comissão do Cabo Bebeto. E aí nós já reunimos, sob a liderança do Cabo Bebeto, por exemplo, o comando da Polícia Militar, para discutir assuntos de interesse da Polícia Militar como um todo. E como também tivemos reuniões com a Polícia Civil, num momento de conflito entre policiais, escrivãs e delegados, a Comissão de Segurança Pública patrocinou uma reunião com os diretores da Polícia Civil, com os diretores do sindicato, dos policiais e dos delegados, com o Ministério Público. E, graças a Deus, chegamos a um consenso, a um entendimento nessa reunião. E isso é um trabalho importante, feito pela comissão, sob a presidência do deputado Cabo Bebeto. Nesse trabalho que o senhor tem desenvolvido, que o senhor desenvolveu principalmente com os delegados, essa liderança que o senhor exerce, que o senhor é o grande líder dos delegados, foi o nosso melhor e maior presidente, reconhecido por todos, essa sua liderança, ela tende a se estender para escrivãs e agentes de polícia? Olha, primeiro, quero dizer que eu tive bons momentos como presidente dos delegados, porque tive bons companheiros. Você foi nosso vice-presidente, depois assumiu a presidência quando eu me afastei. E, lógico, se você tem boas companhias, se você tem boa assessoria, você consegue ter um bom trabalho. Então, eu tive também como membro da nossa diretoria o delegado Roberto Valdo Davino, que hoje é o presidente, que já foi secretário de Segurança. Então, eu procurei, na Polícia Civil, nos delegados, me acompanhar dos melhores nomes, das pessoas com maior liderança. Por isso que eu consegui fazer uma boa liderança com os delegados. E, ainda hoje, a gente mantém em função do meu dia a dia, de quando tem um problema, o pessoal me telefona, me comunica, eu vou. Eu fui o presidente, vamos dizer assim, o presidente dos delegados, que, além de ser o presidente colega, eu era um presidente disciplinador. Então, eu impunho a um certo respeito, porque quando um colega meu delegado cometia alguma falha, eu não só dava apoio, mas eu o corrigia, eu o repreendia. E aquilo ali me trouxe uma, vamos dizer assim, uma liderança respeitosa. Por isso que ela foi duradoura. E acredito que, até hoje, a gente tem feito esse trabalho. Eu não só passo a mão, eu não só sou o protetor, eu sou também o disciplinador. Hoje mesmo, eu, quando converso com um delegado que eu acho que ele está desviando, de certa forma, que seja até para o bem do Estado, eu vou lá e converso. E isso tem surtido efeito. Graças a Deus, a gente tem hoje uma categoria de delegados muito boa, muito boa mesmo, em função da capacidade, da determinação dos delegados. A gente tem reduzido a violência, eu já disse isso. O senhor consegue, assim, enxergar diferenças, até pelo tempo, né? Nós temos mais de 30 anos de atividade, tivemos, passamos mais de 30 anos na polícia. O senhor consegue, assim, distinguir o que era o delegado de 1990 para o delegado de 2019? Com certeza. Eu vou dar um exemplo, veja bem. Em 1990, nós éramos os delegados de rua, de empreender, de buscar, de trabalhar. Era o delegado operacional do processo com pouquíssima capacidade de investigação. Não é? Pouquíssima. A gente ou investigava um crime imediatamente ou não tinha condições de responder depois. Hoje, o delegado, ele é mais capacitado na investigação em si do que na operação de rua. Na operação de rua, você tem que mandar os agentes, tem que ir. Aí é onde entra a polícia ostensiva, a polícia militar, ou a delegacia específica de capturas e tal. Mas os delegados estão se dedicando muito mais à investigação e estão surtindo um efeito extraordinário. O delegado hoje trabalha mais com tecnologia, com a informática em si, a capacidade de investigação é bem maior devido ao recurso científico do que nós tínhamos naquele período. É, chega ao ponto de, assim, a pessoa vem trazer uma informação e o delegado perguntar. O delegado investigador, tem o telefone dele? Porque o delegado, antes disso, antes de guardião, ele era bem informado por ter informante. E você construir uma rede de informantes é bem difícil. Era dificílimo, dificílimo. Houve um período interessante, quando eu fui presidente, que eu procurava ter, em cada delegacia de polícia, não sei se eu já lhe revelei isso, em cada delegacia eu tinha um policial que eu mantinha meu contato. Então, eu sabia o que acontecia na delegacia. Então, às vezes, quando eu chamava um delegado para conversar, ou quando eu ia ter uma conversa com ele em outro local, eu já levava todas as informações que tinha dele e do que ocorria na delegacia dele. Chega a um ponto que o delegado dizia, poxa, como é que você sabe tudo isso? E eu não dizia a minha estratégia, mas eu tinha em cada delegacia um policial que eu procurava manter um contato direto para ter as informações de o que ocorria na delegacia. E a mesma coisa se dá na investigação. O delegado tem uma área de investigação. Você tem um município grande, por exemplo, São Miguel dos Campos era um município que tinha um delegado. Então, o delegado teria que ter ali em cada rua uma pessoa que ele mantivesse contato, em cada fazenda alguém que ele mantivesse contato, para que ele tenha as informações. Era a investigação de informação. Hoje não, hoje é a investigação através da tecnologia. E isso facilita o trabalho dos delegados. Precisa-se mais investir nessa capacidade de inteligência da polícia civil, da polícia investigativa. Com a tecnologia, você consegue saber que o investigado fez o que está fazendo e o que poderia fazer... E o que pensa em fazer, né? E o que pensa em fazer no futuro. Falando dessa limitação de delegados no interior, principalmente, o senhor tem defendido os concursos? O senhor tem cobrado do governo que se abra concurso e oferte mais vagas para delegados? Para a polícia civil como um todo? Tem, com certeza, Flávio. É isso que eu disse no começo. O governo tem investido muito na polícia militar, tem tido concursos seguidos na polícia militar. E é necessário, precisa até mais. Na verdade, nós temos um déficit policial muito grande, tanto na área militar como na civil. E muito pouco na polícia civil. Veja bem, quando nós tivemos um concurso para delegado? Quando nós tivemos um concurso para policial civil? Você nem lembra. Nós tivemos 97, se não me engano, que foi a primeira turma do concurso. Aí tivemos em 2002, 2012. Não tivemos mais. Não mais. Aí você é separado por décadas os concursos. Concurso por décadas, isso é absurdo. Então, na polícia civil, nos delegados de polícia, nós temos hoje um déficit em torno de 100 delegados. Nós temos delegados respondendo por 5, 6 delegacias. E aí dificulta totalmente a coordenação dos trabalhos, a capacidade de investigação do delegado. Se esgota. Se esgota. É, fica impossível você responder por 5, 6 delegacias de polícia. E afeta a própria imagem do delegado. Porque se você não atende a todos, você não consegue atender a todos. Não consegue. Aí vem a questão das queixas ao secretário, ao governador, que o delegado não está na cidade, que o delegado não aparece na cidade. Como é que você vai estar em 5, 6 cantos ao mesmo tempo? Então, ainda tem os plantões. Hoje não tem delegado para tirar os plantões. Por exemplo, é uma das ações que eu disse ao governador, disse ao gabinete civil. Precisa urgentemente se discutir o concurso delegado, botar em prática e nomear novos delegados. Senão, nós vamos ter um déficit prático. Por mais que o delegado se esforce, por mais que os diretores criem os plantões, criem hora eixa de trabalho e tal, os delegados não estão mais conseguindo manter o padrão de trabalho necessário para atender a comunidade, para atender a população. Então, é preciso urgente o concurso público. Tem, claro, tem necessidade rápida de termos delegados concursados e nomeados para trabalhar. Porque os delegados mais antigos, não precisa nem mais antigos. Quase todos os delegados já estão no teto, estabelecido pelo governador. E quando você vai tirar plantões, você está trabalhando absolutamente de graça, porque você não consegue receber. Esse é mais um problema seríssimo. Os delegados estão trabalhando sem receber. Estão trabalhando nos plantões sem receber os plantões. Estão trabalhando em hora extra sem receber hora extra. Ele trabalha mesmo por necessidade, por, vamos dizer assim, por dedicação. Até porque tu sabe que a função nossa, ela é palpitante, né? A gente entra para ser delegado de polícia, se empolga com a função de delegado, de forma que você não tem horário de trabalhar. Se o cara disser, vou cumprir o horário, o Estado quebra. O Estado vai ter necessidade de dobrar a quantidade de delegado. A sorte é que os delegados trabalham. Às vezes eu quero falar com o delegado, ligo para ele. Ah, mas preciso falar contigo. Chico, eu estou aqui em tal canto, está hora em tal canto. Eu digo, bicho, o dia todo tu está... E às vezes vão encontrar em uma diligência. Entendeu? Tem delegado que eu quero falar com ele, a gente encontra no meio da rua. E o cara não consegue estar parado num canto, devido à quantidade de trabalho que ele tem a realizar. Isso, vamos dizer assim, é uma questão pessoal do delegado. Essa vontade de trabalhar, a empolgação da sua atividade. José, o nosso outro entrevistado já está... É que imaginei que o microfone aberto aí estaria anunciando a chegada dele. Mas ok. Obrigado, Gisele. Deputado, o senhor, no exercício apaixonado desta profissão de delegado de polícia, em defesa da classe, o senhor chegou a ter alguns enfrentamentos com secretários, secretários que são, assim, mitos na polícia civil, na segurança pública do estado de Alagoas. O senhor poderia citar alguns desses entraves que o senhor até teve correr o risco de vidas nesse enfrentamento, mas que o tempo apagou alguma mágoa que tiveram nesses embates. Eu cito o coronel Moral Rubem Quintela. Olha, Flávio, isso foi tempos passados, né? Quando eu entrei na polícia, eu era muito jovem, vamos dizer assim, para a missão que eu peguei e muito ousado. Eu fui o presidente da DEPOL mais novo do Brasil. Eu lembro que eu fui a São Paulo representar os delegados de polícia, presidente da DEPOL, e era um congresso nacional de delegados, um auditório enorme, cheio de delegados, e foi convidado os presidentes da DEPOL. E começou por Alagoas, no letra A, não é? Presidente de Alagoas, Francisco Tenório. Quando eu subi o palco, levei para o Havaia. Ao invés de um aplauso, pela minha pouca idade, eu era um menino, de vinte e poucos anos, e fui lá. E aquela brincadeira dos colegas, sai daí, menino, quando eu olho a mesa composta, tudo cabeça branca. Só eu, menino de vinte e poucos anos. Então, eu aproveitei aquele momento e fiz um desafio, na época, de que a gente organizasse as polícias judiciárias nos estados. Digo, olha, nós aqui somos os presidentes das polícias judiciárias em si, porque os delegados, na época, tinham uma supremacia também sobre os policiais. Então, nós temos uma responsabilidade de organizar os nossos estados. E naquele tempo, Flávio, tinha estados que não tinham delegado concursado, um deles era Alagoas. Nós tínhamos delegado concursado, mas não na totalidade. Não na totalidade. Nós tínhamos ainda o delegado militar, o delegado nomeado. O estado da Bahia era pior. O estado da Bahia tinha um delegado que era nomeado, porque era valente, aí nomeia delegado. Vê como se fazia o delegado na época. Então, o Sergipe era outro estado que não tinha. Então, eu criei, eu lancei esse desafio. Bom, vocês têm aqui as experiências e aqui a ousadia do jovem. Então, vamos ver quem organiza primeiro os nossos estados. Aí citei os estados que não tinham ainda a carreira definida de delegado. E ali foi o desafio que depois todo mundo aplaudiu, gostou e tal. E levamos a coisa a sério. Graças a Deus, nós conseguimos organizar Alagoas. Primeiro do que a Bahia, primeiro do que Sergipe. Nós conseguimos tomar a frente desse processo. E essa ousadia minha como jovem fez com que eu também me jogasse contra algumas determinações de secretários. Naquela época, existiam vícios de secretários de segurança, como o secretário de segurança era um comandante geral da Polícia Militar, era um comandante geral da Polícia Civil, era... Comandava tudo. E a gente, você sabe que a gente tinha um Rubens Quintela, um Coronel Amaral, outros coronéis, que eles apuravam as coisas com bravura, com espancamento, com tortura, com violência. E naquela época era o normal. Mas era o normal que eu já me opunha. Então, criava esse confronto entre o delegado Chico Tenório, o presidente dos delegados, e o secretário que estava no momento. Então, eu tive embates com o Rubens Quintela seríssimos. E o Rubens, ele fazia aquele tipo de segurança pública, selecionando o crime que ele queria apurar, era seletivo, e queria apurar quando queria prejudicar alguém. Então, até os próprios colegas delegados, quando ele queria, discordava de um delegado, vamos ver se esse cara tem algum crime para a gente apurar. E aí, gerava esse atrito, porque eu era... Chamava cruzeta na Polícia Civil. As cruzetas que se faziam eram grandes. Eu, graças a Deus, superei essa fase de discordância desses grandes líderes que a polícia teve naquela época. Eu, com o Rubens Quintela, chegamos a trocar farpas, a sofrer ameaça, tal, esse tipo de coisa. E depois, tornou-se meu amigo. Morreu. Graças a Deus, eu tenho certeza que eu fui perdoado pelas ofensas que eu disse ao doutor Rubens. Tranquilo. Certamente. E ele morreu feliz também, porque nós fizemos uma amizade no final. É, mas o coronel Maral, por exemplo... É, mas o coronel Maral, por exemplo... O coronel Maral, por exemplo, era um grande nome da Polícia Civil, da Segurança Búrgica do Estado. Grande nome. Mas a gente discordava contra alguns métodos. É. E gerava esse problema. Terminou o coronel Maral sendo meu amigo. Rui, eu tenho satisfação de dizer que sou amigo do coronel Maral. É uma figura adorável. Adorável. Deputado, vamos dar um break para recepcionar o seu colega, o deputado Bebeto. Vamos. E para continuar a nossa entrevista. Com certeza. Voltamos já com o Segurança em Foto. Um intervalo rápido. Tchau. 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 o senhor traz para a classe dos policiais, da segurança para o Estado? Flávio, a mudança não é fácil, né? E fora as limitações que nós já temos pelo cargo, né? A Constituição, ela restringe muitas atribuições nossas. Eu desejava fazer muito mais coisas. A visão que eu tenho em relação ao serviço público é que a gente fala de serviço. Então, quem faz o diferencial no serviço é a mão de obra. Então, eu sempre tive a visão que se a gente valorizar a mão de obra, se a gente tratar melhor os nossos policiais, o resultado é melhor para o cidadão, que é o nosso cliente. Qualquer empresa que trabalhe com serviço, ela vai sempre olhar por esse lado de valorizar o seu funcionário. Então, é uma relação parecida. O policial com o cidadão, com a empresa, com o seu cliente. Então, assim, eu tenho tentado buscar pouco a pouco. Eu tinha uma expectativa enorme de chegar lá e poder fazer muitas coisas. A gente começa a ouvir os outros colegas, começa a estudar melhor a Constituição, jurisprudência e ver que a gente não pode fazer tudo o que a gente queria. Então, a gente vai tentando, naquilo que nos cabe, pouco a pouco, tentar mudar esse cenário, tentar melhorar o dia a dia do policial. Eu perguntava ao deputado Francisco Tenório sobre o que, qual a análise que ele faz da segurança pública atual do estado de Alagoas. Qual a análise do senhor? Olha, eu não sou governo, nem sou oposição. E aí eu fico muito tranquilo de falar sobre isso. É uma pasta que realmente mudou da água para o vinho. A gente vinha com números realmente vergonhosos para o estado de Alagoas. O governador tem muito mérito nisso, porque colocou as pessoas certas no lugar certo. E aí houve realmente um choque positivo. A gente vinha dos piores índices do Brasil e hoje Alagoas, ela tem índices aceitáveis, digamos assim. O que falta, eu acho, é mais valorizar um pouco as categorias. É o que está faltando para, de lanchado e uma vez por todas, a segurança pública aqui em Alagoas. Os senhores, como líderes de duas polícias distintas, os senhores conseguem executar uma pauta conjunta sobre segurança pública? Com certeza, Flávio. Eu até brinco com o Bebeto, que apesar do Bebeto ser militar e eu ser civil, quer dizer, dá essa impressão de dois líderes de duas instituições diferentes. Nós misturamos as instituições e misturamos os interesses dessas duas instituições. Eu e Bebeto, a gente discute junto as questões da polícia militar, como discutimos juntos também as questões da polícia civil. E isso é que está o ponto forte. Exatamente. As duas instituições estão bem representadas, não só a civil por mim, nem só a militar pelo Bebeto, mas as duas pelos dois deputados que militam na área de segurança pública, assim que a gente faz em conjunto, juntos e misturados. E o bombeiro também, a gente tem esse área, quando a gente recebe a demanda, a gente não diferencia. O que a gente tem é o conhecimento sobre cada polícia, da vivência de cada um. E a gente tenta, nem sempre eu concordo com o deputado Chita Noro, ele comigo, mas a gente discutindo, chega a um consenso e termina saindo dali o melhor. Eu às vezes penso que tem uma coisa, ele vem com outra ideia, rapaz, isso aqui é melhor, e a gente vai discutindo e vai acertando. A pergunta foi proposital, porque quando a gente estuda a atividade policial, a atividade parlamentar dos senhores, a gente observa que os senhores são bem proativos para todas as classes. O senhor que, como o deputado Francisco Tenório fala, está chegando, está com mais ímpeto, aí o deputado até disse, deixa para esse pessoal mais novo apresentar essas propostas. Para mim é um pouco mais fácil, por exemplo, um deputado como Chico Tenório, que tem prefeituras, regiões que ele toma conta, eu não tenho. Então, assim, eu sou menos sobrecarregado nesse sentido. E aí, de repente, por isso eu apresento mais indicações, alguma coisa assim. Porque a maioria dos deputados ali tem prefeituras, tem regiões que ele também tem que dar conta, vereadores que eles têm que receber, eu não tenho. Eu trabalho só com os problemas que eu recebo, né, deputado? E aí, para mim, talvez também isso tenha, nesses números, tem um número um pouco maior em relação a isso. Mas não quer dizer indicação ou projeto que um trabalha mais do que o outro não. Lá, e eu estava dizendo, né, que eu costumo dizer, é uma profissão que, para quem não quer trabalhar, o melhor emprego do mundo é ser político. Mas para quem quer, meu amigo, só sabe quem está dentro, né? A gente não tem hora para chegar em casa, não tem hora para sair. Eu lembro, todo dia eu me acordo cinco horas da manhã. Mas, de fato, o senhor é uma surpresa muito positiva para a Assembleia, já aqui asseverado pelo nosso Chico Tenório. O senhor tem uma pauta que reivindica, e já estive lá, presente, dentro do problema que é, o senhor pede concurso para agentes penitenciários. O que é que o senhor verificou, de fato, lá no sistema penitenciário? Flávio, eu estive lá, eu acompanho o sistema prisional há muito tempo, eu sempre faço visita no sistema, porque eu tenho vários amigos lá, trabalham lá, e o último curso foi em 2006, foram mil vagas. Hoje, nós não temos 600 agentes prisionais, a população quase duplicou, nós temos módulos fechados, então a categoria está sobrecarregada, o governo, de forma inteligente, mas paliativa, criou um serviço voluntário, então ele consegue reforçar durante o dia, porque é só durante o dia esse reforço, mas termina sacrificando a categoria. Então, o ideal é que tenha concurso para que, imagine, vocês que são policiais igual a mim, imagine você passar 30 anos cuidando de preso, ali dentro. Então, assim, é preciso que ele tenha uma folga para ele também viver com a família dele, poder descansar também, porque é um serviço ali muito estressante. É preciso que o Estado faça urgente esse efetivo, esse concurso público. Deputado, eu entrevistei aqui agentes penitenciários, eles confessaram aqui, uma menina, um agente penitenciário, que disse que leva o comportamento do trabalho para casa, de tão estressante que é atividade que ele não consegue desligar. O senhor acompanha aí esse problema do sistema penitenciário. Qual análise o senhor faz disso, deputado? Olha, Flávio, isso é uma pura realidade. Eu digo sempre, e nós tivemos uma sessão especial lá para debater a questão do sistema penitenciário, que é a profissão mais difícil do Estado. É ser o agente penitenciário, mais difícil do que ser o policial, verdade, do que ser o policial civil. Verdade. É totalmente estressante e você trabalha cuidando da marginalização, do fora da lei, você trabalha a margem da lei ali dentro. Então, é uma coisa muito séria, muito séria. Nós temos um exemplo disso. A delegacia com preso é uma coisa, delegacia sem preso é totalmente diferente. E é temporária a delegacia, imagina o preso lhe vendo ali todos os dias, faccionados, presos com muito poder, olhando para você todo dia ali. É, eles chegam até a dizer que o preso entra, cumpre a sentença dele e sai, e eles ficam lá presos. Eu cansei de ouvir relatos de agentes que estão em restaurante, em bar e tem que sair porque chegam dois, três presidiários no local. E já que você entrou nessa área do sistema penitenciário, é um dos pontos que a gente está analisando de segurança pública, que eu analiso que tem que ser discutido não só na luz, a nível de Brasil, principalmente a nível de Brasil. É a questão do sistema penitenciário em si, como funciona o sistema penitenciário. Essa questão do reconhecimento do Estado das facções criminosas. Eu sou totalmente contra isso. E hoje o Estado não quer problema e reconhece facção A, facção B, facção C dentro do presídio e divide o estrito, divide os presídios por facções criminosas. Isso é um reconhecimento, é uma institucionalização das facções criminosas que aí elas se fortalecem de dentro do presídio para fora dos presídios. Isso é totalmente prejudicial ao Estado, à segurança pública como um todo. E é um problema tão sério quanto o uso de droga. Eu digo sempre o seguinte, os maiores impulsionadores da violência é a droga e o sistema penitenciário. O sistema penitenciário é muito formador de violência e a droga é gerador da violência. Então esses dois pontos têm que ser debatidos nas universidades, nas igrejas, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal e ainda não se está debatendo como deve para encontrar as soluções. Parece até que não reconheceu ainda o tamanho do problema para poder encontrar a solução para ele. É preciso que se debata muito sobre isso. Eu acho que assim, que tem que haver uma mudança de uma firmeza maior dentro do sistema. O sistema tem que ser duro, mas paralelamente a isso e também de forma proporcional ele tem também que dar opção para ocupar aquele preso. Ele tem que ter trabalho, tem que ter estudo. Eu costumo dizer assim, que deveria acontecer só dois fatos. Primeiro, uma única fuga para se vir de exemplo para os outros. O pessoal fugiu, vai ter um castigo, vai ter alguma coisa para que ninguém mais use fazer isso e também a parte da violência do próprio agente, para que ele também não haja com violência. Mas em contrapartida, a gente tem que ter um sistema seguro e firme, mas também que dê a opção a quem está lá dentro de ocupar o dia, porque ficar o dia todinho ali, andando nos corredores, só vai pensar em fugir e se arquitetar para aprontar, não tem para onde. Não há razoabilidade em permanecer na situação dessa. O Estado gasta muito para formar criminosa, porque você não consegue recuperar uma pessoa que passa o dia todo sem trabalhar. Não tem como, não tem lógica nisso. Não tem como. E vai até, Flávio e Bebeto, contra o princípio, contra, vamos dizer assim, a teoria da prisão. Analise só, a teoria da prisão como pena. Não é? A prisão é uma pena, é um mal justo, em contrapartida a um mal injusto cometido pelo preso, pelo criminoso. O Brasil, a gente trata o apenado como reeducando, até o nome é reeducando, o cara desviou do comportamento natural na sociedade, cometeu um delito, um crime, vai ser recolhido a um sistema penitenciário para ser penalizado com a perda da liberdade, pelo mal que ele cometeu, e ser reeducado para devolver a sociedade. A parte da penalização, ele sofre em dobro, porque ele fica lá preso, maltratado, sem ocupação e tal, mas a parte da reeducação não tem nada. É pior do que estava. Sai pior do que estava. Então, você transforma o presídio de reeducação num presídio de formação de marginalidade. Então, esse sistema tem que ser totalmente discutido. E a gente sabe que tem gente ali que se arrepende, que não quer mais voltar, que às vezes só quer uma oportunidade que às vezes não teve fora, ou até teve, mas é outra questão de discussão. Mas por que não? Não oferecer um curso profissionalizante, dar um trabalho, por mais simples que seja, mas só de ocupamento ele vai passar mais rápido a pena dele. Certamente, o sistema vai ser um serviço muito mais tranquilo para se trabalhar e para ser contido. Tem que ocupar. Deputado, o senhor tem, como eu disse, exercitando a sua proatividade, o senhor tem promovido o debate sobre favorecimento aos policiais na compra de coletes, armas, munições e até veículos. Como andam essas propostas dos senhores? Bom, aí vem no limite da construção, né? Isso aí são... Só quem pode fazer isso é o executivo. Então, a gente faz a indicação, a gente pede ao governo. Eu apresentei uma indicação de isenção de CMS para colete, arma de fogo e munição e também carro. O carro foi para professor e agente de segurança pública. Esse de munições e arma e colete foi para policiais, agente de segurança pública, promotores, juízes e defesaores públicos. Primeiro, a gente reconhece que é uma parcela insignificante que o governo arrecada com esse material, porque hoje muita gente compra calibre restrito, calibre exclusivo, direto da fábrica. Mas é importante o policial, o agente de segurança ter arma nova, ter munição nova, que a gente sabe que é muito caro aqui, ter o próprio colete. Para que ele, por exemplo, vai para a praia, vai viajar, para que ele não leve a arma da polícia. Para que ele, se ele for para outro estado, que ele viaje com sua arma própria, sem problema nenhum. Para que também a polícia tenha as armas nas suas reservas também lá guardadas. E para que ele possa fazer sua segurança pessoal, com o seu próprio armamento. O defensor público, o oficial de justiça. Então, assim, é uma parcela, tenho certeza, insignificante para a arrecadação do estado. E a gente espera que seja tido. Como também carro, a gente vai passar nas escolas e nos batalhões de delegacias, dificilmente vem um carro novo. Então, já não vende. Então, isso aí dá uma aceleração no mercado, ele bota um som, compra um jogo de tapete, faz um seguro. Então, o que a gente queria é favorecer uma categoria que eu acredito que são as duas maiores do estado, do cenário público, e que são carentes de muitas demandas. É interessante para o policial ele não andar de ônibus. Tem que facilitar que ele compre uma moto, um carro, é veículo até 1.6, nada de veículo de luxo. São carros básicos. A gente vem tentar ver se o governo enxerga isso aí como importante também para essas categorias. Me parece que um ponto divergente dos senhores foi na relação da idade dos policiais no ingresso e na reforma, né? Reforma não, é reforma. É reserva, reserva. Reserva, ex-ofício. Mas isso eu tenho certeza que eu vou convencer o deputado Bebeto. Quais são os pontos divergentes? A chegando ao entendimento. Na realidade, eu havia apresentado uma emenda em um projeto de lei do Executivo, alterando a aposentadoria do policial militar. E eu discuti muito isso com o Bebeto, nós já temos algumas convergências nesse sentido. Bom, veja bem, o policial militar, ele tem uma tabela de aposentadoria, uma tabela chamada ex-ofício, que vai de 47 anos de idade, ex-ofício, a 62. A policial feminina, a PEFEM, ela era obrigada a se aposentar aos 47 anos. Se fosse ela qualquer graduação, 47 anos aposenta. Então, você já pensou você mandar uma mulher para casa obrigatoriamente aos 47 anos? E com salário proporcional. E mais proporcional. Então, veja, a mulher entrou com 30. Ela ia entrar com 17 dias. Então, isso é um prejuízo para ela, é um prejuízo para o Estado. Então, esse é um ponto de convergência nosso, eu e o Bebeto, nós já conseguimos a obrigatoriedade apenas aos 62. O funcionário público comum é 70, não é? A policial civil, militar, ela só é obrigada a se aposentar como policial aos 62. Nós já aprovamos, eu e o Bebeto juntos, conseguimos chegar a essa convergência. Que era um grande mal. Isso aí era. Exatamente, era um mal que tinha para os policiais. E não era o Estado, né? Também. Hoje, Flávio, é um absurdo o que acontece na Polícia Militar. E eu digo sempre isso, bato nisso. Nós temos 16 coronéis nativa. 16. Entre aposentados e pensionistas, tem 307. Não tem Estado que aguente isso. Não tem Estado que aguente. Não tem Previdência Pública que aguente. Então, isso é um bem, não é um mal. É um mal para a própria polícia. O que ela daqui a pouco não vai aguentar. E os outros funcionários vão dizer, pô, a Previdência da Polícia tem que ser separada. Então, é um mal. Por que que houve isso? Porque as legislações anteriores, ela era legislação de expulsar o policial. De aposentá-lo para entrar outro. Tanto que era chamada de lei de expulsória, né? Lei de expulsória. Então, veja bem. O oficial, ele entra como aspirante, tenente, subtenente, tenente. Subtenente não, o aspirante não entra subtenente. E aspirante a tenente. Aí, resultado, ele chegou a tenente coronel, passa dois anos, aí o cara novo, advogado, médico, alguma coisa, ele vai, passa dois anos e pede a chamada imediata, promoção imediata. Então, tem casos de tenente coronel que pediu a promoção imediata para coronel e se aposentou aos 45 anos de idade. Então, a gente pode, o Estado, pagar um coronel da polícia aposentado aos 45 anos de idade? Não pode. Então, esses erros que foram cometidos no passado para se livrar de alguns coronéis. Rapaz, tem um artigo do Estatuto que diz o seguinte, que o coronel, ao completar cinco anos no posto coronel, ele é obrigado a se aposentar. Você chegou a ser coronel novo, completou 50 anuais da atividade, gosta de trabalhar, mas tem que sair porque é coronel. Recorreram, né, e votaram, né, deputado Bebeto? Mas a lei está em vigor, de vez em quando está em vigor. Esse tema é complexo, a gente vai ter muita discussão sobre isso, eu discordo, deputado Jantanora, nessa questão. Assim, eu não conheço nenhum caso de coronel que foi para casa aos 45 anos. Se foi, ou porque tem tempo de exército, ou porque não tirou licença especial, não tirou férias. O que falta é meritocracia, não há oxigênio. O cara chega no topo da carreira, ele não vai ser coronel de jeito nenhum, porque tem não sei quantos lá. Está emperrado lá em cima. Está emperrado, então ele pede a promoção imediata, vai, a coronel vai para casa. E, infelizmente, ele vai triste, porque ele queria executar o seu papel de coronel. Quem é que não sonha em chefiar a sua polícia, em comandar uma região? Então, assim, e há esse prejuízo. O que falta muito nas polícias é meritocracia ainda. É um modelo de países desenvolvidos que tem dado certo, né, meritocracia, carreira única, a entrada única. Mas, assim, é preciso a gente discutir. Quando a gente fala de... E eu costumo comparar quando... Ah, rapaz, com 30 anos ele vai para casa. Eu até disse aos deputados lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação. Vamos passar um mês sendo policial militar. Vamos passar duas noites por semana sem dormir. Não precisa estar fazendo esforço físico, não precisa estar fazendo nada. Só passar por semana, duas noites sem dormir. Tira uma foto antes e uma foto depois e olha para o seu semblante. Noite de sono não é brincadeira. Porque o policial militar é diferente do bombeiro e do pessoal civil. O policial militar está na rua tendo que dar AKM, tendo que rodar com a viatura e tendo que procurar serviço. Dar AKM. Isso é diferente. Ganhar na quilômetro atrás. Não, 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 deputado, delegado, o militar não está aqui na delegacia esperando a ocorrência, beleza? Alguns grupos especiais. Ele está procurando a ocorrência, é descendo grota, aí come fora de hora, toma chuva, no sol, rapaz, não tem bom. Deputado, só sabe o rigor da atividade policial quem está nela, né? Tem muita gente que acha, Flávio, tem muita gente que acha, por exemplo, ah, porque os policiais civis não querem presos na delegacia, eles não querem trabalhar. E é, vá, como eu já vi, o cara não consegue nem ser ouvido a zoada dos presos fazendo lá. A ameaça de fuga, quando foge o cara responde. Para você levar uma comida, você está lá, porque é naquele beco das celas ali, você tem que pedir apoio a outros policiais. Então, presos em delegacia, além de um inferno que não podia dizer do policial, eu risco dele responder por uma atribuição que não é dele. A gente, quando pede essa mudança, é porque a gente sabe que é preciso. Deixa eu dizer, mas eu defendo. Eu estou sendo advertido aqui que nós temos dois minutos para o final do programa. Eu quero só dizer o seguinte, veja bem, quando eu discuto o prazo, o tempo de aposentadoria do policial, eu não defendo que ele tenha mais do que 30 anos, não. A legislação nacional já passa isso para 35. Eu acho que 30 anos de policial chegou ao estresse. Então, o cara tem direito de se aposentar aos 30. O que eu não defendo é que seja obrigado a se aposentar aos 35. Não. Se o cara chegou a 30, novo, forte, quer continuar, que ele continue. Ele não pode ser obrigado a sair aos 47 anos de idade. Isso é absurdo, que a gente tem que corrigir. E muitos policiais, quando chegam no limite de 35 anos, aí ele é capitão e está faltando um mês para ir para o major. Aí tem que sair. Então, veja, não se dá a ele o direito de ficar mais um pouco. Uma outra coisa é a questão. É a pirâmide natural do que é uma corporação militar. Então, nem todos vão chegar a ser coronel. Vai ter que ir para o mérito, sim. Mas é um processo natural. Nem tanto juiz chega a desembarcar. Essa história do cara... Tem que acabar com essa imediata. Essa história do cara... Não, eu sou tenente coronel. Mas, peraí, mas eu não vou chegar a ser coronel porque tem 10 em minha frente. Aí ele pede a promoção imediata e se aposenta. O Estado tem que acabar com isso, que isso é ruim para o Estado. É ruim para a polícia. E beneficia o individualmente do cara que quer sair para outra coisa. Mas é ruim isso aí. Eu sou mais disciplinador no processo pensando no Estado. Não é pensando no meu amigo particular, o Bedão. É pensando no Estado. Por isso que, por mim, eu acabo com a imediata e aumento o tempo de idade, de permissão. Não é obrigatoriedade. O projeto não tira direitos. Ele estende direitos. Entendeu? Essa é a grande vantagem do projeto que eu tenho e que eu discuto muito com o Cabo Bebeto para a Polícia Militar. Ainda bem o deputado Chico Tenor não é governador do Estado de Alagoas. Mas eu discuti muito sobre isso ainda. Mas eu só não tenho casos de coronéis jovens. Saudáveis, querendo ficar mais tempo. Esse é o problema. A gente precisa ter meritocracia, é competência. E aí, geralmente, o que insiste é ficar desse a desejar quando se trata de competência para o Estado. Nós iremos debater isso. Estamos devendo aos nossos telespectadores um aprofundamento nessa discussão. Vamos embora. Eu agradeço demais, muito honrado com a presença dos senhores. E vamos esperar para a próxima e para continuar o debate que vamos falando. Pode marcar. Eu quero parabenizar, na realidade, esse seu estilo de entrevista. Arretado. Isso é muito bom. E me coloca à disposição para o dia... Toda hora. E peço desculpa pela demora de hoje. Nós é que agradecemos, reconhecemos as dificuldades dos senhores estarem aqui. Interrompi reuniões do deputado Francisco Tenor e o senhor estava na Assembleia. Bem, o Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui em horários alternativos na própria TV Mar, no canal 25 da Anete. Às 16 horas estará disponível na nossa plataforma no YouTube. E teremos às 14 horas já uma reapresentação. Amanhã, às 6 horas de amanhã. Enfim, são muitos horários de reapresentação desse programa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.